Agora, você jogou Flamengo, você jogou Corinthians. Todo mundo quando joga nesses dois clubes, o Vamp em um ele fingiu que jogou. É, não pagava, eu queria jogar agora lá, que tá um atento a ganhar dinheiro e não jogar nada lá. Essa era a época boa de ir pra lá. Eu queria ser da turma, como é que se fala? Turma 85. A geração de 85. Boa, 74 me fudeu, mano. Porra, era pra ser 11 anos. 11 anos mais tarde, né, Vamp? É, porra. Agora, como que é jogar nesses dois clubes? Diferente. Flamengo com a festa, com a massa, tudo é bacana pra caramba pra jogar. A torcida, quando tá bem, é impressionante, né? Mas o do Corinthians é mais marcante, irmão. É diferente. Nas horas boas, nas horas ruins, a torcida do Corinthians tá sempre acompanhando, apoiando. E quem teve esse privilégio de jogar nas duas, tem que guardar com sete chaves e deixar pros nexos. Tem algum dinheiro lá no Flamengo? Lá? Que loucura, irmão. Não, tem não, tá tudo certo. Claro que não, o Flamengo zerou tudo, amiga. Agora, na época, nós já tínhamos problemas também. E agradeço a mim, torcedor Flamengo, jogador Flamengo, torcedor Flamengo. Se não é eu, não tinha essa melhoria lá, não, viu? Quando eu falei, finge que paga, finge que joga, o Bandeira de Mela falou, aqui no meu mandato não vai ter a fase do Vampeta. E não teve mesmo, não. Agora, você acha que a torcida do Corinthians é mais marcante que a do Flamengo? Não, as duas são marcantes. Eu tô falando assim, de apoiar mesmo, a torcida do Flamengo é fantástica, né? Mas quando tá perdendo ou tá jogando mal, é complicado jogar no Maracanã. Você sabe muito bem disso. E pro jogador é ruim, né? Agora mesmo, tava ganhando e tava vaiando. Aí quando começa a ganhar, tá tudo certo. Mas o Corinthians, ela vai até o final, né? Jogando mal ou jogando bem, ela torce, vai do começo ao fim. E quando chega no final, ela cobra do jeito dela, de vaiar e tudo. Mas do começo ao fim, a torcida do Corinthians, ela incentiva muito mais a do Flamengo. No estádio, você acha que faz mais a diferença? Pô, como não faz? Como você joga vaiando? Vamos saber disso aí. É isso aí. É impossível jogar com torcida havaiana, né? Independente de qualquer time que seja. Aí você trata de dois clubes maiores do Brasil. A torcida pegando no pé, é difícil de jogar. Olha aí, vai ter revelação forte. Não, não. Você tá defendendo a gramiação e você pegando na bola e... E não tá jogando pra si com amigos, seis, que conectam no rádio, não. É o Maracanã, o maior palco do mundo. Você veste uma das maiores camisas do futebol mundial e ela jogando contra você, bola pega fogo, pô. Pega fogo. Mas assim, quando tá bem, é tudo bacana também, né? Mas depende muito do jogo, depende muito dos jogadores que estão no time, né? Viu o que eu te falei outro dia lá no programa lá? Eu falei, ó, em coreografia, festa, cântico, não tem nada igual a torcida do Flamengo. Agora, pra empurrar, ficar com você 90 minutos, é a torcida do Corinthians. Aí terminar o jogo, pós-jogo é outra coisa, mas não vejo a torcida do Corinthians. Até me surpreendeu o que eles estavam fazendo com o Silvinho, cara. A torcida vai no Silvinho direto. Nunca foi de pegar no pé assim. Pós-jogo. Durante o jogo, a torcida vai ao Silvinho. Agora é só de uma passagem. E quais foram os seus momentos mais marcantes em cada um deles? No Flamengo e no Corinthians? O meu momento mais marcante, eu tive dois, acho que, no Flamengo, né? Quando eu cheguei da área de Paranaense pro Flamengo, porque as coisas, pra mim, eram tudo diferentes, né? Tudo grande demais, né? O Flamengo é um time muito grande. Eu tinha saído até de Paranaense pra ir pro Flamengo. A gente estava na zona de rebaixamento. Aí o papel Joel veio, a gente conseguiu chegar entre os três do Brasileirão, foi pra Libertadores. E aí no Corinthians, foi 2008, né? 2008, 2009, eu tive uma passagem muito marcante, que foi dali que eu fui pro Fenebate. Qual foi o mais marcante ali pelo Corinthians? Teve algum título da Série B, talvez? Cara, na Série B, quando eu cheguei, já estava... Acho que oito jogos, eu joguei só oito jogos, né? Então eu já estava meio caminhado, né? Eu acho que no Paulistão, da Invicto, foi fantástica a Copa do Brasil. Eu acho que pra mim, jogar com o Ronaldo, pra mim, foi marcante. Acho que, apesar de ser quem ele é, né? O Vamp conhece muito melhor que eu aí, já jogou com ele. É um cara muito humilde, um cara muito simples. E a gente era fanzaço, né? É uma coisa a gente jogar com o Vampeta na época, ele jogava, pelo amor de Deus, amarrava chuteiro pra ele, fazia tudo. Eu sou dessa geração, né? Hoje os caras querem pegar chuteiro, mas... Não, hoje não tem mais isso, mas a minha geração, eu ainda gosto muito disso, né? De ter respeito pelos idos, né? Como o Vampeta, como o Alex, como o Roberto Carlos. Então eu gosto muito de ouvir, de ver jogar, né? Na época do Paulo Jundiaí, o que esse cara fez como um volante, eu acho que hoje os volantes saem pro jogo graças a ele, irmão. Eu posso falar isso porque eu acompanhei mesmo no Paulo Jundiaí. Meu apelito no Paulo Jundiaí era Zé Peta, por causa dele, porque ele tinha um bigodinho, eu também tinha. Todas as vezes que eu encontro esse cara aqui, eu falo pra ele, eu sempre deixei bem claro, ele pra mim foi a minha inspiração de jogar, porque jogar como volante, como ele, como o Fred Rincon, como o Mancini, eu acho que são poucos no Brasil que fazem o que esse cara fez. E aí você pega assim, ó, eu... É isso aí, Vamp. Não, mas você pega assim, ó... Olha que declaração maneira, te dando moral. Que depois de você, os jogadores, os volantes começaram a sair mais jogando. Você pega assim, ó, eu, Christian, Elias, todo mundo, Corinthians e Flamengo. Os caras jogaram mais no Flamengo, né? É, você não jogou no Flamengo, né? Você fingiu, né? Mas eu ajudei o Flamengo pra caralho. Pô, meu irmão, tá tudo em dia lá, ó, fundo de garantia, pode ir lá que... Hoje ninguém pegue o passe mais por causa disso. Mas assim, é... Eu até te falei isso no programa, eu digo, ó... Jogar no Flamengo... Os caras, os boletos tudo falaram. Os boletos da minha época, ó... Jogar no Flamengo pagando e morar no Rio de Janeiro não tem o melhor lugar do mundo pra jogar. Não tem Madrid, não tem Londres, Paris. No Rio recebendo, e no Flamengo, em time bem, Preciso pagar nenhum do mundo. E nos dois clubes você tinha um grupo resenha, né? Resenha. Você vê, no Corinthians, você jogou pro Ronaldo. Você chegou a pegar o Roberto Carlos lá também. Aí na Turquia, né? No Corinthians não? Ele já tinha saído? Não, porque em 2009 eu fui, joguei com ele uma temporada e ele veio pro Corinthians, né? Na outra, acho que foi em 2010 ele veio, 2011. Ele teve, ele... O Roberto não ficou nem três, quatro meses no Corinthians. É, né? Eu sei que ele saiu, acho que ele saiu do Fenebate e foi pro Corinthians. Quem era o mais resenha naquele? Ele jogou pra alimentadores. Por exemplo, o Tolino. O Tolino. Os mais resenhas naquele time do Flamengo e no time ali do Corinthians. Cara, a gente tinha um grupo muito mal. O mais resenha que tinha era o Obina, irmão. O Obina? O Obina. É meu conterrâneo lá da Bahia. Parceiro pra caramba, gente boa, gente finíssima. Me recebeu super bem. O Angelim também era um cara maneiro, papada. Rapaziada do... Magro de aço. Magro de aço. Só comia macarrão sem sal, sem nada. É sério. É sério? Só comia macarrão. Macarrão puro? Puro, puro, sem nada. E não era macarrãozinho, não. Eu vou levar daqui a pouco o Lélis aqui, ó. Macarrão, papado. Fábio Luciano também. Ibson. Rapaziada, era maneiro demais. Souza, Léo Lima. Como é que era citar no Maracanã e você ouvir Obina é melhor que tu? Pô, era engraçado até pra vocês aquela música? Cara, pra mim, na realidade, eu achava muito da hora, muito legal. Porque, tipo assim, quando a torcida começava a gritar o nome dele, a gente tava jogando ou precisando fazer algum golzinho assim, tava 0x0, a torcida começava a gritar o nome dele, Obina é melhor que eu tô. Pô, aquilo pra gente era a coisa melhor, porque ele vinha querendo. Pô, ele dava... E aí ele fazia gol, porra, o Maracanã vinha o delírio, pra gente era uma... Puta, era bom demais. Pra gente que tava jogando era bom, porque começava, porra, tava difícil a torcida... Obina é melhor que eu tô. Aí o Papai Joel chamava o homem, aí ele vinha, era aquela loucura, fazia gol. Puta, era maneiro demais. Era legal, porra. Eu vi o começo dele, pô, no Vitória, joguei com ele no Vitória. E as pessoas falam muito que, ah, não era um bom jogador, mas era carismático e fazia gol, mas ele nem era bom jogador, né? Bom jogador, força, força, arrebentava bem com as duas. Ah. Eu comecei com ele no Vitória, daí ele começou no Vitória, já no final de carreira, joguei uma temporada uns seis meses com ele, foram os campeões baianos e chegamos a ser no final da Copa do Brasil, perdendo pro Flamengo no Rio. Aquela Copa do Brasil que o Flamengo perde pro Santandré, né? Santandré 2004. É. E aí eu fui pro Mundo Árabe e ele é da ilha de Itaparica, eu sou de Nazaré, né? São 20 quilômetros de Nazaré e Itaparica. E lá só dá assim, ó, Obina, Fabão, Júnior Tuchê, os caras são esses. E aí eu via bem, uma vez eu cheguei no treino, Cris, eu falei assim, Obina é de Santa Havaiana, né? Jogador de Santa Havaiana. E tava na moda aqueles treinos, 12 Mola, né? 12 Mola. Aí eu cheguei e falei, não sério, assim, eu reuni o protetor todo, eu falei, porra, meu irmão, deixa eu falar um negócio pra vocês, ó. Ivete Sangalo, Daniela Mércoles, Chiclete com Banana, Azade Águia, são tudo pessoas públicas no Brasil todo. Se a gente, se o Vitória não leva isso pra vocês pro Brasil todo, mas dentro da Bahia vocês são importantes. jogador de Bahia e Vitória, porra, não pode vir pra, comprei uns 20, peguei um número de cada um e mandei chegar um monte de 12 Mola, aí Deus falou, ó, você quer dar moral pra esses caras aí, aí Deus falou, você vai dar moral pra essas merda aí, eu digo, ó, meu irmão, é todo boleiro. Aí ele falou, porra, o primeiro tênis que eu tive, 12 Mola, cara, sabe a vez que ele me vê, ele fala isso. 12 Mola pra todo mundo. Agora sim, tem que se comportar como jogador do Vitória, somos pessoas públicas na Bahia. É. Tem 12 Mola no saco, o mesmo saco. Você falou do Obina e você falou do Ronaldo, tem alguma história boa de um dos dois pra falar? Que o Obina é um personagem muito marcante pra torcida do Flamengo. Mas você não sabe, ele é muito tímido também. Ele é. Ele é. Quietão, pô. É, mas ele fala bastante besteira, eu já entrevistei ele pro canal Pilhado, ele fala bastante besteira também. Mas agora, o Ronaldo, por exemplo, né, porque o Ronaldo, por exemplo, né, porque o Ronaldo, ele é a resenha. Ele devia ser o cara daquele time, mas é um cara que é resenha. E outra, né, Vamp, é um divisor de águas pro Corinthians. Patrocínio, né? De tudo. Depois do Ronaldo, o Corinthians ganhou tudo. É verdade. O Ronaldo vem, ele dá uma dimensão ali pro Corinthians, pra recuperação desse Corinthians. Principalmente em termos de valores de patrocínio, de camisa, tudo, né? Ele que negociava. Ah, de tudo, né, estrutura em si, ela, 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 ele ajudou muito, né? Porque quando ele chegou em 2009, a gente treinava no Parque São Jorge. O Parque São Jorge. Era bom, né? É, porra, é uma coisa legal, maneira e tudo, mas... Hoje você trouxe o treinamento do Corinthians. É, o treinamento do Corinthians é outro mundo. Mas na época que a gente ia treinar, eu acho que o Vamp também ia treinar. Três choveres, tinha dez choveres, três funcionavam. É, isso aí. Água caia cansada. Tinha mais seis banheirinhas lá, pra fazer o gelo. Fazer o gelo, aquela. Pra sal da pequenininha. Pra sal da pequenininha. Mas era confortável. Hoje os caras estão no luxo, né? Tem histórias que você lembra do Ronaldo e do Obina? Ah, eu tenho, né? O Ronaldo era, era, era marcante, porque assim, pra, pra mim, pro Elias, é como eu falei, eu sou de uma geração de admirar esses caras, Vampeta, Alex, Roberto Carlos, Ronaldo, né? E aí quando o Ronaldo chega, a gente, pô, a gente imagina o Ronaldo daquela época, pô, de Barcelona, de Real Madrid, então a gente queria jogar... Copa do mundo. Copa do mundo, então a gente jogava a bola no pé dele, ele... E aí ele dominava a bola e, pô, sai de lado todo mundo, né? Então, tipo, chegar no Corino, vamos tocar a bola no pé do homem, vai de lado todo mundo, vai fazer o gol. Aí toca uma, toca duas, isso lá e em turno, nós fomos... Nós jogamos de São Paulo ainda, na sempre final de São Paulo. Aí eu, o Elias, pô, toca a bola no pé dele, toca a bola no pé dele, aí chegou uma hora, ele parou, pegou a bola na mão e falou, pô, vocês estão de brincadeira comigo, pô. Pô, tocando a bola no meu pé toda hora, vocês acham que eu tô na época do Barcelona, do Real Madrid, joga a bola lá na frente, lá, que se pelo menos eu não chegar, pelo menos ela vai lá na frente, eu não vou arrumar nada, irmão, eu não tenho mais essa... Aí o Elias ficava quietinho, aí o mano veio e falou, ó, te falei pra você, joga a bola lá na frente, pro homem, sei o quê. E aí no jogo contra o São Paulo, eu joguei a bola lá na frente mesmo e ele chegou, foi na época que chamaram ele de gordo, né? Eu acho que um diretor chamou ele de gordo, 2x0. E aquele jogo lá que ele dá aquela lancada, o Richard sai atrás dele. Isso, ficou no Rodrigo, aí eu dei um passe lá na frente, lá pra ele. Tem mais a bola, faz o gol de gordo, né? Exatamente, aí eu falei, pô, e ele tem essas... Mas ele era um cara maneiro demais, mano, muito maneirasso, assim, porque era um cara simples, cara. Era um cara que a gente gostava de correr por ele, de jogar por ele, né? Pela história que ele teve e pela pessoa que ele é. Ele era gente boa com o grupo ou ele era mais reservadão na dele? Não, muito. Ele era muito reserva, muito gente boa. Cara, ele ajudou praticamente quase 90% do elenco do Corinthians. Com esses negócios de patrocínio, com esses negócios de fechar patrocínio, tinha jogo que ele que resolvia o bicho pra gente. Falar, hoje o bicho é esse. É isso. Aí, porra, empate contra o Palmeiras, que ele fez o gol, aí era, porra, tinha dado... Caiu o calambrado. Caiu o calambrado, aí era o bicho tal, aí ele falou assim, não, pode dar integral pros meninos aí. Então, tipo, ele ajudou muita gente, né? Ele decidia bicho? É, porque ele que, na realidade, ele com o Andrés, eu acho, com o pessoal, que resolvia os problemas de patrocínio, né? Então, às vezes, ele tinha um contato, né? Ou não sei com o que ele fazia, às vezes, os caras davam dinheiro a mais, né? É muito amigo, né? É. E também dos patrocinadores. Exatamente. Ele falava que o Super Nike, que era patrocinador... Ó, vamos lá, é isso aqui que tem que... Eu peguei, assim, né? Ó, dois caras que é foda pra negócio. Ronaldo e Edmundo, cara. Pra puxar negócio. Imagina só, você é dono de uma empresa, aí vai fechar um patrocínio. Tá ali, na dúvida. Tem uns caras que mandam aí os apresentantes, ok? Ronaldo ia pessoalmente. Pessoalmente. Ele ia pessoalmente e já para o... Já para a fábrica, parava tudo. Parava tudo. É que, na realidade, quando você vai pessoalmente, é tudo muda, né, Rampo? Não, e ele... Mas é só, Ronaldo. É o Ronaldo, né, irmão? É, não, imagina. O dono da empresa, eu vi o homem chegando, pelo amor de Deus. Uma vez, eu tava no começo de carreira lá no PSV, eu e ele, né? Aí ele falou, vamos lá na Nike que eu vou pegar uma sopa lá. Na Amsterdã. Chegamos lá, sacanagem não, Cristian. Ele nem olhava. Tênis 40 com 37, ele metia dois pés esquerdo, ele metia tudo dentro do carrinho. E eram os quatro carros. Eu digo, vai ali, depois eu mando o cara trocar. E vai embora. E é um contrato vitalício até hoje, né? Aí ele falou, vamos, porque eu cheguei uma vez nos Estados Unidos, olhando a mãe do Michael Jordan, vindo da loja, pegando mais do que eu. A mãe do Michael Jordan. Digo, e aí? Peguei mais que ela. Pô, o Michael Jordan tem até linha, né? Aqueles tenders lá dentro, tem mais caro que tem. Ele revolucionou a marca, na verdade. Não, assim, eu já fui, já passei cada coisa com esse cara. Ele pá, dá tudo mesmo, né? E do Obina? Obina tem várias, né? Obina, ele tinha um problema de peso. Comia pra cacete. Ele comia muito mesmo? Comia, irmão. Ele era foda. E o Papai Joel, porra, e o Papai Joel era sensacional com a gente, né? Então, tipo assim, a gente tava jantando, assim, o Papai Joel sentava do nosso lado. Eu vou comer com vocês hoje. Aí ele ficava agoniado, porque ele não podia comer muita coisa. E era engraçado que ele, porra, ele metia alface, mas por baixo do alface ele metia um monte de coisa, igual. Só botar alface. Aí, às vezes, o Papai Joel sentava e ele, porra, pega e pega e pega. Aí eu trocava o prato e tal, e o Papai Joel, nossa, tá bem, Obina? Tá no regime, né, filho? Eu vou sentar perto de você. Aí ele ficava agoniado pra comer, não conseguia comer. Mano, era muito engraçado. Mas ele era maneiro pra caramba, um cara sensacional. O que ele escondia embaixo do alface? Imagina, tudo. Arroz, peijão. Bife, frango, tudo que você imaginar, irmão. Frango, arroz. Falei, Obina, você pensa se doido, irmão. Tinha hora que ele, porra, pega lá um bifinho pra mim lá. Aí eu vinha, porra, pegava o bife, aí ele, porra, corta aí pra mim. Aí ele cortava, ele, porra, comia. E o Papai Joel sempre sentava do lado dele. Hoje você vai sentar comigo, vem aqui do lado do Papai. Aí ele ficava agoniado. É que o Joel devia perceber, né? Óbvio. O Joel devia falar, porra, a Obina tá se achando mais malando que eu. Não, mas o Papai Joel fazia isso com a maioria, né? Todo mundo que tava meio assim, acima do peso, ele controlava.